Vem cá! Vem cá! Ó, tem um tubarãozinho aqui, mas não sabe qual que é, né? Aqui tem um tubarão ali, grande. Não sei, né? Não sei. Vem cá! Ah, aí, fala-se. Eu não sei. Mamãe, você viu tubarão. Olha aí, né? Você viu tubarão? Não lembro. Não lembro. Olha o barulho. Ó, o barulho. Ó, queria ser uma barra toda. Isso, corre. Desculpa. Desculpa. Faz caralho, gente. Deixa eu passar de novo aqui tão cedo, cadê ela? Acho que tem outra Obrigado